Pode parecer um campo aberto ou ao mesmo tempo, para quem já conhece, um lugar onde a galera se reúne para fazer as caminhadas no fim de tarde. Bom, eu estou aqui neste campo e gostaria de dizer a você, que talvez ainda não saiba, que neste lugar aqui, lá no passado, um passado não tão distante assim, estou brincando, um passado distante sim, tivemos aqui um lugar para pouso e aeronaves que vinham então para Alto Paraná. Seja então para a galera que vinha para morar aqui, ou seja, fazer suas casas, seja para quem vinha para trabalhar, ao mesmo tempo para exportar, levar as coisas para outros estados e também países, as aeronaves tinham este papel. Na época em que a cafeicultura era o principal método de economia girando aqui no nosso município, lá no comecinho, então precisava ter estes métodos de trafegabilidade para que então em si pudesse ter o escoamento das produções. E era aqui ó, a cabeceira era mais ou menos ali rumo a onde é o Petris hoje, né? Ou seja, nesse sentido toda, essa dimensão que você veja, aeronaves pousavam e decolavam aqui em Alto Paraná. Essa curiosidade é muito legal, juntos fazemos a diferença e relembrar sem via das dúvidas é essencial. Bom, que a cidade em si, antes de sua existência, colonização não tinha, é claro que isso você sabia, certo? Bom, nesse sentido, para que uma cidade possa se tornar colonizada, é necessário a questão então do desmatamento, né? A questão ali de aberturas de clarões para que a cidade em si possa ter a existência. E claro que as serrarias eram necessárias também, porque naquela época, não é como é hoje que nós temos toda a questão das casas de alvenaria. Naquela época as casas, elas eram construídas com as próprias madeiras que eram feitas então os clarões. Como você pode ver, nós estamos aqui ó, nessa parte onde nós temos uma serraria, que é conhecida muito aqui na nossa cidade e que proporciona a muita gente vários empregos. Então nesse sentido, nós temos uma lá, acredito eu que você deva até estar ouvindo os barulhos das serras, né? Então nesse sentido, como parte também de contar a história da nossa cidade, sem via das dúvidas, as serrarias foram essenciais também para o desenvolvimento da cidade num todo, pois era com as aberturas dos clarões que ia se tendo o desenvolvimento naquela época. E nesse sentido aí, ainda hoje, há essa existência, né? Porque sem via das dúvidas, a madeira é essencial também nos dias de hoje.